A Polícia Militar de Minas Gerais, do município de Conceição Rio Verde, realizou nesta data o cumprimento de busca e apreensão em domicílio e o cumprimento de mandado de prisão. Um autor de 26 anos foi agido de justiça, foi preso e juntamente apreendiu os materiais ilícitos, sendo três tabletos de maconha, R$ 1.115,00 em moeda corrente e também uma roçadeira de procedência duvidosa. Mais uma vez, a Polícia Militar trabalhando para a sua segurança. Polícia Militar de Minas Gerais, nossa profissão, sua vida.